Esse craque do Corinthians vai fazer propaganda, vai fazer média, vai fazer propaganda, vai fazer propaganda, vai fazer propaganda. A saída pertence ao time do grupo do Silvio do Brasil. O próximo da bola vai ao final. Boa, 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 boa! Tô lá, boa, boa! Tessoura! Vai, 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 vai! Boa, gente! Não vai, vai, vai! Pra aqui, Zé! Zé, cuidado com o rebote pela frente! Vamos ver! Vai, vem, caramba! 6, 7, 7, 9, 11, 11. 5, 11, 12. 6, 13, 13. 7, 11, 13. Vamos, vamos, vamos! O que é o Caminçal? Boa! 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 O Índio! Já fica aí! O Índio! O Índio! Já fica aí! Boa! 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 Passager! Passager! Vamos fazer! Na cara do cu, caralho! Vamos, João! Vamos! Vamos, João! Vamos, João! Fica na bola! Daniel Tô! Fica na bola! Vamos, João! 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 Vamos! 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 Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.